Bom dia, 4 de maio e você está no vídeo, parabéns, Liduína Mota, aniversariando hoje, dia do calculista estrutural, feliz aniversário Liduína, muita paz, muita saúde, muitas alegrias, sucesso, saúde, tudo de bom para a sua família, para as nossas famílias, que Deus nos abençoe e nos proteja neste 4 de maio, dia internacional do bombeio, um abraço aqui ao oficial Roberto Ney, componente do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e defensor público, em nome de quem eu parabenizo a Defensoria Pública do Estado do Ceará, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública Federal e principalmente aos bombeiros. Eu quero aqui abraçar Roberto Ney Fonseca, grande defensor público, hoje 5 de maio nasceram os músicos, Herper Tiviana e Lulu Santos, aquele que canta assim, nada do que foi e será, do jeito que já foi um dia e com uma onda no mar. Então hoje estão aí, os aniversariados do dia estão aqui, nós estamos no vídeo, parabéns, são 6 horas da manhã, eu já estou aqui desejando feliz aniversário para o João Saraiva, Feliz aniversário para vocês meus amigos, hoje 4 de maio nós estamos aqui comemorando a vida, comemorando os aniversários, hoje dia do bombeiro, olha, Roberto Ney, que é defensor público, é oficial do Corpo de Bombeiros também. O bombeiro é aquele profissional que dá a sua vida para salvar a vida dos seus semelhantes. Eu quero inclusive, se esse vídeo chegar aqui ao conhecimento do Corpo de Bombeiros, aqui no Ceará ou em qualquer estado do Brasil, vocês podem usar, aqui é o vídeo, parabéns, isso aqui são os aniversariados do dia, ninguém vai achar o vídeo, tem a sua imagem usada para beneficiar, parabenizar as entidades, o Corpo de Bombeiros, de todo o Ceará, de toda a Fortaleza, de todo o Brasil, porque estes profissionais, os bombeiros, são abnegados, missão, salvar a vida dos semelhantes. E é no fogo, no ar, no mar, aonde tiver uma vida em perigo, aonde tiver uma vida em risco, estará um bombeiro para socorrer, para proteger. E quantos, quantos bombeiros já não morreram, já não morreram, morreram, desculpem, dando a sua vida pelos seus semelhantes. Quantos integrantes do Corpo de Bombeiros já não morreram aqui no Brasil, dando a sua vida para salvar a vida dos seus semelhantes. Lá nos Estados Unidos, na queda da torre, quando as torres caíram, quantos bombeiros não morreram ali para salvar a vida dos seus semelhantes. Parabéns, parabéns. Hoje, 4 de maio, nós estamos aqui no Dia Internacional do Bombeiro, parabenizando os aniversariados do dia, meus amigos que fazem aniversário nesta data. Então, estão aqui, João Saraiva. João Saraiva é meu amigo do Facebook, ele mora em Fortaleza, estudou no Colégio Lourenço Filho, na Universidade Federal do Ceará e na Unifor. João Saraiva é economista na Prefeitura Municipal de Fortaleza. Acorda, prefeito, olha os buracos da cidade, hein? João Saraiva é gestor ambiental, servidor público na Selma, que é a Secretaria do Meio Ambiente, e um dos fundadores do SOS Cocó. Cocó é um rio que nós temos aqui em Fortaleza, que corta a cidade de Fortaleza. E o João Saraiva é um dos fundadores do Partido Verde, que está aniversariando hoje, fazendo 62 anos. Eu não dava nem 50. e eu o convidei, tive o prazer de convidá-lo, ele como aniversariante do dia, para vir aqui hoje participar do Café dos Amigos. Aí nós vamos falar também dos aniversariantes do dia do Café dos Amigos, que vai ser uma transmissão ao vivo, às 17 horas. Viu, Crisinha? Crisinha, que é daí do Pio 12, João Saraiva é do São João do Tauaco, nasceu e se viu lá. Aniversariante do dia, que vai abrilhantar o nosso dia aqui em nossa casa, com a nossa presença, se Deus quiser. Se não der certo hoje, que é o aniversário direito, veio outro dia. Mas ele já confirmou que vinha. Pediu o endereço, eu dei. Ele ainda disse assim, é aqui perto da casa do Zier. Que o Zier nasceu no São João do Tauaco também. Conhece o Zier? É aqui perto da casa do Zier. Então, hoje, João Saraiva está aí aniversariando. Feliz aniversário, muitos anos de vida, sucesso, protejam o verde sempre. Aniversariando hoje, 4 de maio, Alessandra Crescêncio Pereira. Está aqui, a colega advogada, atuante no mundo jurídico. Alessandra Crescêncio Pereira. Mora em Fortaleza, estudou no Colégio Batista Santos Dumont. Mas no Colégio Batista era a Olga Miranda, que era... No Colégio Batista, no 7 de setembro, a Olga Pamplona, que era presidente da Associação dos Pais. Então, Alessandra Crescêncio Pereira. Abraçar aqui a Alessandra Chimenez, prima da Mariana Chimenez. Alessandra Crescêncio Pereira. Advogada, formada pela Unifor. Unifor, ensinando e aprendendo. Secretária na Associação dos Advogados Previdenciaristas. E coordenadora no Núcleo de Demandas Previdenciárias na Banca. Clínica Jurídica Crescêncio Pereira. Feliz aniversário, Alessandra, que não é Alessandra Chimenez, é Alessandra Crescêncio Pereira. Que é desta família, do Crescêncio Pereira. Uma família que tem muitos juristas. Nomes na política. Tem até nome do viaduto aqui lá na Sansomona. Parente dela, né? Então, está aí uma mulher advogada, atuante na Associação dos Advogados Previdenciaristas. Eu abraço a todos aqui. Doutora Cleide Lousada. Feijão. Crescêncio Júnior. Tantos colegas advogados. Eu abraço aqui no nome da Alessandra Crescêncio Pereira. Gilmar, Germano Costa, os atuantes da Justiça Federal, doutora Maria Isa. São muitos. Eu abraço a todos aqui. Feliz aniversário. Hoje, 4 de maio, aniversariando também o Lucas Gonçalves. Está aqui ele, ó. Meu amigo aqui no Facebook. Está aqui o Lucas. O Lucas, ele mora em Fortaleza. É advogado formado pela Unifol. É um jovem advogado. E a minha esposa, a Sandra, é quem faz a pesquisa no perfil. E aqui no perfil do Lucas Gonçalves, ela só identificou que ele é um colega advogado. Formado pela Unifol. E mora aqui em Fortaleza. É um jovem advogado. E está aqui no vídeo parabéns. E nós estamos abraçando aqui o Lucas Gonçalves. Desejando muita paz, saúde, alegria e muitas felicidades. Em seu nome, Lucas Gonçalves, eu saúdo aqui a jovem advocacia do Ceará. Os colegas advogados e advogadas. Que Deus o proteja, o abençoe a você e a toda a sua família. Feliz aniversário. Hoje, 4 de maio. Dia do Bombeiro. Aniversariando aqui também. Ali do Vila Mota, que eu já falei. E temos aqui o Fábio. Está aqui ele. O perfil dele aqui, o Fábio Lourenço. Fábio Lourenço Mendes. Que mora em São Paulo. Advogado de São Paulo. Meu amigo aqui no Facebook. Eu tenho muitos. O Fábio Lourenço Martins. Ele é advogado formado pela FMU. Proprietário na banca, Fábio Lourenço Mendes Advogados. Feliz aniversário, Fábio. Muito obrigado pela nossa amizade aqui no Facebook. Em seu nome, Fábio Lourenço. Eu saúdo toda a advogacia paulista. Advogados e advogadas. Que são milhares. Milhares de advogados. Em São Paulo. Eu tenho alguns amigos lá. Algumas amigas lá. Luiz Flávio Gomes. Bom dia. É o aniversário dele essa semana. Feliz aniversário. 4 de maio. Está aqui também o Marcelo Carabetti. Marcelo Carabetti. Ele mora em Belo Horizonte, BH. Estudou direito na faculdade de Estado de Sá de Belo Horizonte. E estudou direito criminal na Universidade Cândido Mendes. Bom dia, professor Cândido Albuquerque. O Marcelo, ele é diretor comercial na empresa Marcelo Joias Limitada. Então é advogado e comerciante aí em Belo Horizonte. Marcelo Carabetti. Aqui ele. É meu amigo aqui no Facebook. E está aqui no vídeo Parabéns. Onde eu tenho o prazer de mandar esta mensagem de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade. Desejando tudo de bom na sua vida. Que você tenha muitas alegrias. Muitas felicidades. Paz, saúde, sucesso. Que Deus o abençoe sempre. 4 de maio. Parabenizando os meus amigos aqui do Facebook. Marcelo Carabetti. Advogado em Belo Horizonte. Fábio Lourenço Mendes. Advogado em São Paulo. Liduína Mota. Liduína Prendas do Lar. É uma pessoa ligada a nossa família. E nossa amiga aqui no Facebook. E nós estamos aqui parabenizando. Em seguida, nós temos o Lucas. Lucas Gonçalves. Que é advogado aqui em Fortaleza. Em seguida, nós temos aqui a Alessandra Crescêncio Pereira. Nossa colega advogada aqui em Fortaleza. Atuante no direito presidenciário. E o João Saraiva. Que é economista aqui em Fortaleza. E é um dos fundadores do SOS Cocó. Feliz aniversário a todos.